Muito barulho pra Marvila! Vambora! Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço uma parte, prometo Se você não ouviu os outros, a gente tá brincando à toa Então vamos ficar de boa, por favor Por nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Maravilha, senhoras e senhores! Obrigada!